Equilibrando as contas, o governo do estado assina a medida barrando novos reajustes para servidores. Reforçando a segurança nacional, 200 policiais militares de Santa Catarina estão recebendo treinamento para atuar nas Olimpíadas. Ao todo, 9 mil militares do país vão trabalhar no evento esportivo. Alerta na saúde, um surto de cachumba continua preocupando em Florianópolis. Somente no departamento de engenharia da Universidade Federal de Santa Catarina, 11 casos foram confirmados. E ainda no futebol, a situação de Figueirense, Joinville e Chapecoense que ainda brigam pelo título do retorno do estadual. Vantagem para o Jack que abriu 5 pontos do segundo colocado. E o Crissume estreia hoje à noite fora de casa, na Copa do Brasil. O Bande Cidade desta terça-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Policiais militares estão sendo preparados para trabalhar nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em agosto. Faltou 200 policiais da PM de Santa Catarina vão atuar no evento. Nesta semana, esses policiais trocaram as ruas pela sala de aula. Aqui eles estão tendo instruções da Força Nacional para melhorar o conhecimento e a qualificação na área da segurança. E toda essa preparação tem um motivo especial. Eles estarão entre os 9 mil policiais militares que vão atuar nas Olimpíadas do Rio 2016. Quando a gente fala de grandes eventos, nós temos aí duas situações muito específicas. Por exemplo, a questão de gerenciamento de uma possível crise que possa acontecer no ambiente, no cenário. Quanto até mesmo a intervenção em uma situação de atentado com bomba. Atentado com bombas diante de uma ameaça terrorista que pode vir a acontecer. E também a situação de emprego de instrumentos de baixa letalidade. São militares da região Serrana e Planalto Norte, que terão uma semana intensa de muito aprendizado. Depois da sala de aula, é hora de colocar em prática o que eles aprenderam. E nesta semana, a aula será focada no tiro. Isso aí vai trazer a eles um maior autocontrole, um maior nível de técnica para que eles operem. E se necessário, usem o armamento da forma correta. Ao todo, 100 policiais estão recebendo essa instrução. Uma forma de dar mais segurança ao trabalho desses militares que vão atuar no maior evento esportivo do mundo. O supervisor do curso explica que na semana passada, policiais da região litorânea receberam essa capacitação. Ao todo, 200 militares catarinenses irão integrar a segurança nas Olimpíadas do Rio. Muitos policiais que estão fazendo o curso já têm uma qualificação até maior do que nós estamos trazendo para eles aqui. Só que não voltados especificamente ainda para grandes eventos, para as Olimpíadas. E o que nós estamos fazendo é isso, nivelando os conhecimentos deles e direcionando essas capacidades e habilidades que eles já têm para a situação específica das Olimpíadas. A indústria pesqueira recorreu à justiça para garantir subsídio para o óleo diesel. Um mandado de segurança foi entregue à Justiça Federal em Brasília. A expectativa é que o pedido seja julgado na semana que vem. A solicitação do Sindicato dos Armadores e da Indústria da Pesca de Itajaí, o Sindipe, a justiça, é para exigir da União a publicação da lista de embarcações catarinenses que têm direito ao subsídio de óleo diesel. O sindicato afirma que as perdas econômicas são irreparáveis para os armadores do Estado. Em Santa Catarina, cerca de 500 barcos da frota industrial têm direito ao subsídio. Segundo o sindicato, a concorrência é desleal com os outros estados que recebem o auxílio. As embarcações catarinenses ficaram fora da lista de beneficiárias por causa da retenção dos documentos pela Polícia Federal durante a operação Enredados. O subsídio seria liberado em janeiro deste ano. Agora, o sindicato aguarda o parecer da União. E a seguir, Joinville confirma o primeiro caso de vêmio contraído no município. E ainda o aumento no número de casos de cachumba entre jovens em Florianópolis. Há pouco mais de um mês, uma doença que não costumava chamar a atenção das equipes de saúde voltou a preocupar em Florianópolis. A cachumba não é considerada grave, mas a circulação do vírus aumentou e diversos surtos foram registrados. Só entre os alunos do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Santa Catarina, já são 11 os casos confirmados da doença. Locais de grande movimento podem facilitar o avanço do vírus, que é transmitido pela saliva durante a respiração, ou mesmo pelas mãos e utensílios contaminados. Lavar a mão frequentemente, evitar lugares fechados, aglomerados, manter os lugares bem ventilados e limpar as superfícies com álcool gel frequentemente, ajuda a prevenir transmissão de doenças. Desde o final de fevereiro, quando o primeiro caso de cachumba foi notificado em Florianópolis, a Secretaria Municipal de Saúde acompanha a doença. Até agora, já são cinco surtos, envolvendo cerca de 50 pessoas. Para tentar cortar a circulação do vírus, mais de mil doses de vacinas já foram aplicadas nos locais suspeitos. A cachumba é uma infecção aguda, que pode começar com os mesmos sintomas de uma gripe. Contagiosa, ela provoca febre, mal-estar, dor e inchaço no pescoço. Para evitar o aumento dos casos, a Prefeitura tomou medidas emergenciais. A gente faz uma ação específica. Se vai no lugar, reforça essas medidas de controle para evitar o aparecimento de novos casos. Identificar se tem pessoas com sintomas que não foram afastadas, porque isso é extremamente importante. As pessoas que estão com sintomas precisam ser afastadas o mais rápido possível, porque elas transmitem para as outras pessoas. Então, é isso que bloqueia o aumento de um surto. E se reforça a vacinação das pessoas que não têm registro ou que não lembram se fizeram a vacina. Quem quiser se prevenir, pode tomar a vacina triviral nos postos de saúde da capital, mesmo que não lembre ou já tenha sido imunizado durante a infância. Casos de cachumba nesse período, período de outono, período de primavera, eles podem acontecer. Mas do jeito que está acontecendo esse ano, com esses surdos que foram notificados, não. Isso está acima do esperado, com certeza. A Secretaria de Saúde de Joinville confirmou o primeiro caso de dengue contraído dentro da cidade. O homem de 30 anos, morador do bairro Itaú, afirmou que não saiu do município. Ele foi medicado e passa bem. Com a confirmação deste caso, sobe para 20 o número de pessoas que contraíram dengue em Joinville. 19 casos confirmados foram contraídos fora da cidade. O município contabiliza, neste ano de 2016, 77 focos do mosquito Aedes aegypti, em 17 bairros. Sendo Itaú, onde o homem contraiu a doença, o bairro com maior número de focos. Por isso, a Vigilância Ambiental de Joinville mantém o alerta para os cuidados para a eliminação de criadouros do Aedes aegypti. Calhas, potes, vasos de plantas e qualquer outro objeto que possa acumular água deve ser devidamente limpo. A cidade não registrou ainda nenhum caso de zika vírus, mas de febre chikungunya já são cinco casos confirmados. Quatro são importados e um contraído na cidade. Quarta-feira de predomínio de nuvens em todas as regiões do estado. Mas apesar da nebulosidade, o sol deve predominar em alguns momentos do dia. No Vale de Itajaí e na Grande Florianópolis, a máxima não passa dos 27 graus. Na região sul e oeste, muitas nuvens e com o sol aparecendo em alguns períodos. A temperatura chega aos 25 e 26. Na Serra e Litoral Norte, máximas de 24 e 28 e chance de chuva entre a tarde e a noite em pontos isolados. A fome é uma necessidade física ou fisiológica. Já comer demais normalmente está associado a uma necessidade emocional. Entender isso pode ser o segredo para quem está acima do peso e não consegue emagrecer. Quando o estômago está vazio, sentimos a fome real, uma necessidade física do corpo. Mas também existe a gula, comer por desejo ou impulso. Quando é gula, tem o que ano pra... Tem mais besteira. Aí teria um bolinho... Isso aí é a gula. Um quinto da população adulta brasileira já é considerada obesa. E parte desse aumento de peso está ligada ao consumo de doces. Uma pesquisa recente do Ministério da Saúde aponta que um em cada cinco brasileiros consome doces em excesso. Miriam lutou contra a balança e a vontade de comer por muitos anos. Hoje, com 50 quilos a menos, não faz mais dietas. Ela se reeducou definitivamente. Eu comi o dia inteiro. E aí eu fiz uma restrição e eu botei horários para me alimentar. Se eu posso trocar meu chocolate por uma maçã, é fome física. Se essa necessidade é urgente, é de um alimento específico. E a gente já cumpra depois, eu tenho fome nacional. O cortisol, também chamado de hormônio do estresse, influenciou o apetite até o desejo pelo tipo de comida. Ele é responsável por aquela desculpa, eu vou comer isso porque depois do dia que eu tive eu mereço. Bom, aí a gente come errado. A resposta do estresse leva a pessoa, além de procurar alimentos calóricos, a obesidade porque o cortisol faz com que a pessoa guarde caloria. Quanto mais estressada, mais a Silvia descontava na comida. Ela chegou a pesar 95 quilos. É sempre depois de uma discussão, por exemplo, no trabalho, ou você estava cansada no final do dia. Você come, come, come muito e sempre está com fome, sempre está beliscando, sempre está comendo fora de hora e sempre alguma coisa que não é saudável. Há dois anos ela mudou a tática, parou com as dietas radicais e se reeducou. Você perde aquele pensamento que a gente fala de cabeça gorda, que você só escolhe coisas que são engordativas. Depois do intervalo tem futebol com a estreia do Criciúma na Copa do Brasil. E a situação dos três times que ainda tem chances de conquistar o retorno do estadual. É um instante só, a gente já volta. Futebol, o Criciúma que vive um bom momento no campeonato catarinense faz a sua estreia hoje à noite na Copa do Brasil. O jogo é fora de casa. Iniciar uma nova Copa do Brasil, sem dúvida, sempre tem um gostinho especial para o torcedor do Tigre. Isso porque o Criciúma tem história na competição. Foi campeão em 1991, então sempre existe a esperança de repetir o feito. A caminhada nesse ano começa hoje às nove da noite contra o Operário. O estádio é o Germano Krieger, em Ponta Grossa, no Paraná. Para esse primeiro duelo, o Tigre vai com força total. Cavalo não fez mistério e definiu o time. É o mesmo que goleou o Camboriú por 5 a 0 no sábado, com exceção de Ricardinho. Ele vai cumprir suspensão por ter sido expulso lá na última rodada do Brasileirão, no ano passado, quando ainda jogava pelo Paraná. O Operário não vive um bom momento. Foi rebaixado no estadual e ainda não tem uma cara definida. Já está com o quarto técnico da temporada. E ele só fez dois jogos no comando do time. Uma oportunidade para o Tigre vencer por dois gols ou mais de diferença e eliminar o jogo da volta. Três times ainda têm chances matemáticas de conquistar o retorno do catarinense. Um deles, o Alvinegro, conta com um jogador que não estava sendo muito aproveitado. Mas acabou virando o herói do Figueirense no clássico contra o Havaí. O confiante Guilherme Queiroz. Antes do clássico, tinha torcedor preocupado com a ausência de um super-herói no ataque. He-Man estava fora de combate, suspenso. Mas eis que surgiu o herói improvável, Guilherme Queiroz. Voltando de lesão, entrando aos 22 do segundo tempo, ele fez o gol que doa a vitória ao furacão. Além de fazer o escarpere tremer, Queiroz tem outro super-poder, o da premonição. Cara, eu fiquei pensando a semana inteira. Estava muito focado, estava confiante que ia entrar. Se ia fazer o gol, eu queria muito. Se ia, não sei. Mas eu ia ajudar de alguma forma. Saber que ia tentar fazer alguma coisa diferente, ou dar uma assistência, ou fazer o próprio gol. Foi melhor. O melhor não teve. Entrar e fazer o gol contra o Havaí. Mas todo herói tem um mentor. E nesse caso, a ajuda foi de Vinícius Eutrópio. Numa conversa com o comandante, Queiroz deixou claro o jeito que queria jogar. E deu resultado. Cheguei nele e falei que, tanto é que na portuguesa, eu me destaquei jogando assim. Fui artilheiro da Série C ano passado. E jogando assim, não jogando de costas. Eu sei fazer a função de nove, jogar de costas. Mas eu prefiro jogar na minha posição, que eu gosto mesmo, que é diferente. Não tem como você jogar numa posição que você talvez não goste muito. Então, pra mim, eu prefiro jogar ali. O primeiro gol do atacante e a forma como aconteceu foram importantes. Mas é hora de olhar pra frente. O Figueirense estreia na Copa do Brasil na quinta-feira contra o Lajadense. E Eutrópio deve levar o que tem de melhor para Porto Alegre. Queiroz ainda não sabe se o gol rendeu as credenciais para a titularidade nesse jogo. Mas quer uma sequência, seja na Copa do Brasil ou ainda no Catarinense. Para ele, o time ainda não pode jogar a toalha. O nosso sonho não morreu ainda. Se tem um pingo de sonho ainda, a gente tem que correr atrás. É complicado, é mais difícil. Mas a gente vai continuar lutando até o final. Até ter esperança, a gente vai continuar lutando. E o Joinville, líder isolado do retorno, pode carimbar o passaporte para a decisão do Catarinense já no próximo jogo. Mas o adversário é simplesmente o Verdão do Oeste. O jogo de domingo era decisivo para o Joinville. E o time não sentiu a pressão. Venceu o Inter de Lages por 3 a 0. E agora está a um ponto da conquista do retorno e da vaga na grande final. E nos bastidores, antes do jogo, Emerson Maria foi buscar nas lembranças uma força a mais para passar para os jogadores. Eu lembrei do momento que eu cheguei aqui em Joinville, 2013, dezembro, o planejamento que foi feito. Então, muitas fotos ali são de 2014 ainda, jogos de Série B, jogos do campeonato catarinense que nós disputamos naquele ano, de 2015 também. Então, é o que eu falo. Joinville tem uma história bonita de muito sofrimento, de muita luta. E antes do jogo eu estava procurando lembrar disso aí. Isso aí me dá mais energia, me dá mais força, para que eu possa conduzir a equipe de uma maneira intensa, forte, rumo às vitórias. Deu muito certo, mas precisa continuar dando. No domingo, tem confronto direto contra a Chapecoense, fora de casa, e o empate garante o retorno. Mas o tricolor vai para ganhar, porque sabe que relaxar não é uma opção. Já procurei tirar os jogadores dessa zona, de conforto, que o ser humano geralmente costuma entrar, quando sai de um período difícil e, entre aspas, consegue uma situação mais cômoda. Mas o futebol, ele te prega muitas peças. Então, nós temos seis pontos para disputar, matematicamente não estamos garantidos na final, e temos a primeira decisão agora em Chapecó. Vamos procurar encurtar o caminho para o título, e para isso temos que fazer uma semana muito forte, muito intensa, para ir na Chapecó domingo e conseguir o nosso objetivo de chegar à final do campeonato catarinense. Mas a Chapecoense, já garantida para a final, ainda tem condições de vencer o segundo turno e ser campeã sem precisar disputar o título. O Verdão do Oeste tem 14 pontos. Se vencer as duas últimas partidas, precisa torcer para que o Joinvere perca ou empate com o Brusque na rodada de encerramento. Nesse caso, a Chape leva o título do retorno e do campeonato. O Verdão é o time catarinense que há mais tempo joga com o mesmo time, ou com poucas alterações. E a diretoria da Chape afirmou hoje que Kleber Santana não vai sair do clube. Houve especulações de que o Palmeiras estaria querendo negociar o jogador. Porém, o Meia tem contrato com a equipe até 31 de dezembro de 2017. E a seguir medidas para enfrentar a instabilidade da economia do país foram debatidas em reunião do governador com o colegiado. Na capital, um painel discutiu hoje o assunto no meio empresarial. Um painel realizado pela DVB Santa Catarina e a Fê Comércio debateu hoje as principais medidas a serem tomadas pelos empresários para driblar a instabilidade econômica que vive o país. O encontro de ideias reuniu empresários para um debate de estratégias e oportunidades no cenário econômico desafiador em que o país se encontra. Conforme o presidente da Fê Comércio, Santa Catarina ainda aparece em vantagem em relação aos outros estados, embora já apresente alguns índices negativos. Para ele, o DNA empreendedor e a versatilidade do catarinense são destaques no mercado. Nós temos diferenciais, os nossos dados são os melhores do país e nós acreditamos que quando dá a retomada, uma vez resolvido o problema político e econômico, nós vamos sair na frente. Para o fundador da maior rede estadual de imóveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, o empresário precisa ter atitude e analisar sua empresa para constatar onde é possível cortar gastos. O seu grupo conta hoje com mais de 200 lojas, mais de 2 mil colaboradores e um faturamento anual de 540 milhões de reais. Para que estes números continuem apresentando alta, mesmo diante do cenário pessimista, o empresário conta que a rede se antecipou a instabilidade e já traz mudanças desde o ano passado. Final de 2014, início de 2015, vem adotando medidas para se manter no mercado. Nós fomos uma das primeiras empresas que no início de 2015 solicitamos desconto de aluguel, por exemplo. Eu lembro muito bem que houve até um comentário maldoso em cima da empresa, mas nós iniciamos 2015 já solicitando desconto de aluguel. Entre outras medidas, por exemplo, como desligar a luz mais cedo. Durante o encontro, a Fê Comércio apresentou também a nova pesquisa de endividamento e inadimplência dos consumidores catarinenses. Houve uma queda nos níveis de endividamento depois de apresentar os maiores resultados da série histórica nos últimos dois meses. Neste mês, o indicador ficou em 62,5% das famílias endividadas. O número de famílias que não terão condições de pagar suas dívidas subiu para 13%, maior resultado da série histórica iniciada em janeiro de 2013. Porém, a pesquisa revela que as dívidas estão sendo renegociadas com mais frequência neste período de retração econômica. Em reunião com o colegiado hoje pela manhã, o governador Raimundo Colombo tratou de medidas para enfrentar a instabilidade da economia. Entre as ações está a resolução do grupo gestor do governo para barrar novas concessões de aumentos salariais a servidores públicos estaduais até o final deste ano. A meta é evitar o crescimento além do previsto para a folha de pagamento, em função da lei de responsabilidade fiscal. A decisão é motivada, além da instabilidade da economia, pela pressão de sindicatos de diversas categorias. A medida foi assinada nesta terça-feira e entra em vigor a partir de agora e vale até o final do ano. Os reajustes já acertados ou garantidos por legislação serão mantidos. Aqueles que estão em curso na Assembleia ou que já estão concedidos, nós vamos honrar. Novos aumentos, qualquer coisa dessa natureza, este ano não será concedido porque a receita não comporta. A receita está próxima a zero. Então nós não temos dinheiro novo para dar um aumento maior de salário. A gente vai ter que segurar isso para não acontecer o que está acontecendo em outros estados, que venha a faltar aquilo que nós não vamos deixar acontecer, que é atrasar. O governo do estado está chamando mais de 1.200 profissionais em junho, o que provocará um impacto de 96 milhões de reais por ano. Por isso, há necessidade de equilibrar as contas barrando novos aumentos. Não podemos deixar tramitar nenhum processo que gere aumento de despesa na folha. Nós estamos recebendo novos servidores públicos na área de segurança pública, são mais de 1.200 novos servidores. Nós já repusemos servidores públicos em várias outras áreas, só que desse momento até o final do ano não dá mais para brincar com a folha de pagamento. De acordo com a Secretaria de Administração, a folha de pagamento do Poder Executivo teve um aumento de 4,7 bilhões entre 2011 e 2015, o que representa um acréscimo de mais de 100% contra o INPC de 40,57% no mesmo período. Um estudo mostrou que quase um quinto dos acordos salariais firmados em janeiro deste ano resultaram em redução de jornada e salários para os trabalhadores do setor privado. Em todo o país, o número de desempregados já ultrapassa 9 milhões. Santa Catarina é o estado brasileiro com menor taxa de desemprego, de acordo com o IBGE. Enquanto a média no país foi de 8,5%, a taxa catarinense ficou em 4,2%. Além disso, Santa Catarina é um dos cinco estados que gerou novas vagas este ano. E antes de encerrarmos, vamos ver como está o trânsito ao vivo aqui na capital. Você vê imagens das pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente, movimento bastante intenso com lentidão nos dois sentidos. Na grande Florianópolis faz 24 graus neste momento. Você fica agora com o Fernando Abande. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã. E aí